Não tem agora mais conversa pra bandido não. Criminoso que tá tentando a sorte contra a polícia, tá se dando mal. Mais um caso que foi registrado, desta vez no estado do Paraná. E na madrugada de hoje, confronto entre bandidos e policiais e seis criminosos morreram. Veja. Samuel, realmente mais um confronto entre bandidos e a polícia, que terminou com a morte de seis criminosos. Dessa vez, foi no estado do Paraná, cidade de Três Barras, com aproximadamente 10 mil habitantes. Tudo aconteceu hoje de madrugada. O assalto aconteceu em uma das principais avenidas do município. Moradores ouviram explosões e, logo na sequência, uma intensa troca de tiros entre os suspeitos e os policiais. Os criminosos estavam armados com fuzis. De acordo com a polícia militar, a troca de tiros aconteceu em frente à agência bancária e durante a fuga. Havia oito suspeitos, dos quais seis morreram e dois foram atingidos em uma estrada rural. A identidade dos mortos ainda não foi revelada. Pois é, mais um caso. Tivemos aquela situação em Varginha, agora no estado do Paraná, e a polícia está intensificando as ações de combate a essas quadrilhas, que agem de maneira fortemente armada, tocam o verdadeiro terror quando atacam essas agências bancárias. E você se lembra, não há muito tempo, na cidade de Arassatuba, moradores da cidade de Arassatuba não vão se esquecer jamais dos momentos terríveis que viveram durante um ataque parecido como esse que vem aí também se repetindo, mas as forças policiais vêm agindo, é claro, com o mesmo rigor e com o poderio de fogo também com a reação que os bandidos partem para cima das autoridades. E no caso de Arassatuba, as investigações ainda, elas continuam. E mais um criminoso envolvido nesse esquema acabou preso. Veja só. E a Polícia Federal prendeu hoje mais um suspeito de participação no roubo a banco em Arassatuba, no Noroeste Paulista. Também foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão. O crime aconteceu em 30 de agosto e aterrorizou a população da cidade. Cerca de 30 criminosos participaram do assalto às agências da Caixa e do Banco do Brasil. Os bandidos fizeram os moradores de reféns escudos humanos e espalharam bombas por toda Arassatuba. Três pessoas morreram sendo um assaltante. Segundo a Polícia Federal, até hoje foram presas 17 pessoas que atuaram no crime. Pois é, essas são cenas aí da vida real, né? Só parecem de filme, mas são da vida real e lamentavelmente são situações que assustam muito a população. Não só assustam, causam prejuízo e também muitas vezes deixam pessoas feridas e até mortas.